33 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade em janeiro, nas rodovias federais de Santa Catarina. Em dois casos, um chegou a 175 km por hora, o outro a 148 km por hora. A infração é a principal causa de acidentes. O excesso de velocidade é muito mais perigoso do que se imagina. Dirigindo acima dos limites de velocidade, o motorista não tem tempo suficiente para evitar um acidente. São muitos os riscos que o motorista corre na estrada ao andar em alta velocidade. Se ele estiver em excesso e atravessar um animal na pista, uma criança ou um acidente à sua frente, ele vai ter muito menos tempo de reagir, de conseguir parar o veículo até chegar nessa eventualidade. Isso que é importante. E se ele estiver no seu limite de velocidade e a uma distância segura para o veículo da frente, certamente ele vai conseguir frear e vai conseguir evitar um acidente. Os flagrantes feitos em janeiro são comuns. Por ter muitos turistas e visitantes no estado, há um aumento de infrações nesta época. Em 2017, foram 33 mil motoristas flagrados acima dos limites de velocidade. Em janeiro de 2016, foram 31 mil multas. O motorista que corre na estrada fica vulnerável e a qualquer momento pode se tornar uma vítima. Um acidente sem vítimas pode se tornar um acidente com vítima devido ao excesso de velocidade. Um acidente apenas com vítimas leves ou graves passa a ser com óbito devido ao excesso de velocidade. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é sempre respeitar os limites de velocidade. A PRF explica que não vale a pena ganhar 5 minutos ou 10 dirigindo mais rápido. O risco não compensa.